E você acompanha agora outras notícias que também são destaque na edição de hoje. Mobilização em frente à agência do Banco da Amazônia em Brasileia. O movimento foi puxado por representantes dos sindicatos dos bancários com apoio da central única dos trabalhadores. A agência vem sendo alvo de constantes reclamações e reivindicações por parte da população. Moradores de Plácido de Castro capturam o sucuri que devorava cachorro em quintal. As imagens foram cedidas ao site agazeta.net pelo morador do município Ednilson Anderson de Lima. A cobra tinha 5 metros e meio e estava provocando pânico na região. A recomendação do Corpo de Bombeiros local é que as pessoas tenham cuidado com as crianças. Polícia prende um dos acusados de assaltar casa e fazer família refém na Vila Acre. O assalto aconteceu no dia 1º de maio. Além da violência física e psicológica, onde a família ficou várias horas na mira dos três bandidos, eles conseguiram levar vários objetos. O assalto aconteceu no dia 1º de maio.